Executivo apresenta dados referentes à previsão de receitas e despesas do município para os próximos três anos e meio. Câmara realiza audiência pública para tratar a violência contra o idoso. Correios agora também opera telefonia celular. Essas e outras notícias agora no Legislativo Informa. Olá! Em audiência pública realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal, representantes do Executivo apresentaram dados referentes à previsão de receitas e despesas do município para os próximos três anos e meio. Como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas, o vereador Milton Martins pediu à audiência pública onde o Executivo teve a oportunidade de apresentar dados referentes à previsão de receitas e despesas do município até o final de 2020. O vereador explicou com detalhes as minúcias da audiência. Esse ano é um ano, para a população entender, um ano atípico. Na verdade, além da lei de diretrizes orçamentárias, nós temos que também a prula anual. Por quê? Porque são para os próximos quatro anos. Na verdade, os próximos três anos, fechando agora esse primeiro e mais três anos. Na verdade, nós discutimos hoje as metas fiscais para que aconteça a LDO. A próxima audiência, dia 29, é a da prestação de contas do primeiro quadrimestre. E aí, depois, uma outra audiência onde nós apresentaremos já a abertura para as emendas da lei de diretrizes orçamentárias, inclusa na lei do plurianual. Então, é um ano atípico, onde até o final do ano nós fechamos a plurianual e fechamos a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Fechamos uma perspectiva para os próximos três anos, que são os quatro incluindo este, e fechamos também a perspectiva de arrecadação de gastos, aonde as emendas serão utilizadas, aonde todo o projeto do governo será feito para o próximo ano. Porque, na verdade, nós trabalhamos esse ano com uma projeção do governo anterior. Até a lei de diretrizes orçamentárias, ela foi votada em dezembro dentro da administração passada. Todas essas audiências que a gente faz em relação ao LDO de plurianual são para determinar as metas de arrecadação, as metas de trabalho, do que vai ser feito na cidade. Então, por isso, a discussão é importante. Porque a Câmara, no papel dela fiscalizar, ela ouve o município e faz ali as adequações necessárias. Lembrando que as emendas da lei orçamentária tem até o fim de 28 de junho, para que sejam apresentadas. Então, também o tempo aí é pequeno, para que a gente possa apresentar as emendas para o município. Acreditamos que nos próximos anos aí também podemos ter orçamento participativo, que aí vai dar uma abrangência maior. Tudo isso a gente está discutindo agora, nesse primeiro tempo, no primeiro semestre, porque também a casa só pode entrar em recesso se ela atender as agendas que estão, eu falo recesso de julho, se ela tem que atender todas essas agendas. Então, serão mais duas audiências antes de julho, para que a gente feche toda essa questão do primeiro período da lei orçamentária, para ir para o plurianual com todas as emendas. A consultora do Executivo, Rita Pires, foi a responsável pela breve apresentação dos elementos, que mostrou que a previsão é de que a receita corrente líquida para o próximo ano seja de aproximadamente 600 milhões de reais. Diversos textos foram aprovados na reunião ordinária desta semana. Entre eles, o anteprojeto de lei que institui a obrigatoriedade para bares, restaurantes, casas noturnas, motéis e similares, a conter publicação de advertência contra a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A protetora de animais, Letícia Diniz, falou na tribuna durante a sessão e agradeceu ao apoio da Câmara Municipal no projeto Castra Móvel, realizado recentemente na cidade. Atendendo a solicitação do vereador Ismael Soares, foi entregue à protetora uma moção de congratulação em nome do deputado Noraldino Júnior, que é um dos realizadores do projeto. O que aconteceu aqui em Sete Lagoas foram 538 castrações. Isto é gigante, gente. Eu falo isso porque são muitos, são mais de um milhão de animais que não vão nascer, que não vão ser abandonados, que não vão estar aí perambulando e contraindo doenças e nem transmitindo. Isso é um problema de saúde pública. E eu agradeço muito, penhoradamente, a todos os parceiros que viabilizaram a vinda do projeto. Eu agradeço os vereadores aqui que nos apoiaram. Um dos textos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes na sessão que aconteceu na última terça-feira, 20 de junho, no plenário da Câmara Municipal, foi de autoria do vereador Rodrigo Braga. O anteprojeto de lei, que institui a obrigatoriedade para bares, restaurantes, casas noturnas, mortéis e similares, a conter publicação de advertência contra a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O vereador Renato Gomes teve votado três projetos de lei ordinária. O que denomina logradouro público Alameda Oiti, o que denomina logradouro público Rua Flor de Maio e o que denomina logradouro público Rua Flor de Amariles. Em votação, os vereadores concordaram com o mês, permaneçam com os encontros, os que não concordaram e se manifestam ficando de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei nº 074-2017, denomina logradouro público Rua Flor de Maio. Autoria, vereador Renato Gomes, comparecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o mês, permaneçam com os encontros, os que não concordaram e se manifestam ficando de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei nº 075-2017, denomina logradouro público Rua Flor de Amariles. Autoria, vereador Renato Gomes, comparecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o mês, permaneçam com os encontros, que não concordaram e se manifestam ficando de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também foi aprovado o anteprojeto de lei que estipula tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos nos casos de doença grave com necessidade de tratamento urgente na rede municipal de saúde, de autoria do vereador Fabrício Nascimento e pastor Alcides. Longos e Barra, comparecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o mês, permaneçam com os encontros, que não concordaram e se manifestam ficando de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. O executivo teve aprovado o anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir Programa de Atendimento à Pessoa com Asma e Bronquite no município de Sete Lagos. Comparecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o mesmo, permaneçam como se encontram. Os que não concordaram se manifestam ficando de pé. Anteprojeto de lei no 1.3.6.2017. Já Milton Martins é autor do anteprojeto de lei que institui o Programa Talentos Rurais. O texto também foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Os vereadores concordaram com o mesmo, permaneçam como se encontram, os que não concordaram se manifestam ficando de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segundo turno de votação, foi apreciado o projeto de lei complementar que altera a lei complementar. 192, de 3 de março de 2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos no município de Sete Lagos, Estado de Minas Gerais. O texto também é de autoria do Executivo. Pois não, em votação nominal, aqueles vereadores que responderam sim estarão concordando com o mesmo, aqueles que responderam não estarão discordando do mesmo. Começando pelo nosso novo vereador, Dr. Ronaldo João. Sim. A reunião é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 60.2, e também pela internet no setelagoas.mg.leg.br. Cartórios eleitorais de Sete Lagoas ganham nova sede, atendendo a cerca de 196 mil eleitores com mais conforto e comodidade. Com uma área de 810 metros quadrados, o prédio tem o dobro do tamanho da sede anterior, acessibilidade, e vai facilitar o trabalho dos magistrados e promotores, entre outros benefícios que vêm com a modernidade. Várias autoridades estiveram presentes na solenidade de inauguração do novo prédio. Dentre elas, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Domingos Coelho, que prestou apoio ímpar à mudança para a nova sede. Eu estive aqui há um mês atrás e vi que a antiga sede da Justiça Eleitoral estava muito mal acomodada. Nossos eventuais estavam muito mal alojados, o local era insalubre, muito calor, muito grande, e nós conseguimos, com sorte, achar esse imóvel que estava sempre acabado e conseguimos alugar esse imóvel. Os funcionários da Justiça Eleitoral merecem um lugar para trabalhar com dignamente, e o eleitorado também de Sete Lagoas merecem ter um lugar apropriado para fazer os seus trabalhos e usar a Justiça Eleitoral, que é uma justiça essencialmente feita em prol do cidadão. A nova sede dos cartórios eleitorais está situada na Avenida Raquel Teixeira Viana, número 648, no bairro Canaã, próximo ao Hospital Municipal, e vai atender a cerca de 196 mil eleitores de Sete Lagoas, Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhauma, Jequitibá e Santana de Pirapama. Doutor Alessandro, com a nova sede, o que muda para os usuários aqui do serviço? Olha, muda muito. Na medida em que o usuário agora tem um local com conforto, com espaço, para receber, para acolher, nas suas questões relativas à cidadania, ao título eleitoral, às eleições. Então, para o público em geral, será realmente um local adequado para atender suas necessidades. A estrutura do cartório eleitoral, como vocês podem ver, é moderna, está absolutamente aparelhada para o trabalho interno dos servidores e para desenvolver um importante trabalho da biometria, o cadastramento biométrico que está sendo implantado em Sete Lagoas e prossegue, de modo que os cartórios eleitorais de Sete Lagoas estão plenamente adequados para atender a demanda da sociedade. Veja a seguir, Câmara realiza audiência pública para tratar violência contra o idoso. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi celebrado em 15 de junho. A data é importante para lembrar sobre a problemática que está mais perto de nós que podemos imaginar. Na Câmara Municipal, foi realizada audiência pública na última segunda-feira para debater o tema. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sinaliza que 11% da população de Sete Lagoas é idosa e dados apontam que a grande maioria desses idosos passam por algum tipo de violência, principalmente doméstica. A maior violência contra as pessoas idosas estão começando dentro de casa. Apesar de muitos saberem do direito que eles têm, mas não corram atrás com medo de represálias dentro de casa mesmo. Diversas lideranças políticas e especialistas no assunto estiveram presentes na audiência pública, requerida pelo vereador Fabrício Nascimento. Tivemos a oportunidade de realizar essa audiência pública com a participação de pessoas que atingem o âmbito geral do assunto, pessoas que entendem de todo o procedimento que foi discutido e, principalmente, pessoas que possam contribuir com a prevenção, no caso, do abuso ao idoso, da violência contra o idoso. Porque todas as vezes em que o Estado, o município, a União investe na prevenção, ele gasta muito menos. Então, nós trouxemos aqui pessoas que puderam contribuir na área da saúde, na área da promoção social, na área da segurança. Na área, nós trouxemos o Felipe, que é o responsável, participa do Conselho Estadual do Idoso. Então, uma visão mais ampla, muito mais macro, principalmente daquilo que o Conselho tem alcançado a nível de Estado em alguns municípios aqui da cidade. O Felipe também já participou da Coordenadoria Especial Idoso do Estado durante os últimos três mandatos dos governadores que se passaram. Ou seja, durante 12 anos, ele pôde ter na prática a possibilidade de ver o que pode, de fato, acontecer no município. Tivemos a presença do prefeito Leone Maciel, a presença do Douglas Mello, deputado, representando a Assembleia Legislativa. Então, realmente, foi uma audiência, ao meu ver, muito positiva. Acredito eu que as demandas que nós vamos aqui resumir, resumir, mensurar e apresentar, não só para o Executivo, mas também ao Legislativo Estadual, não são pedidos que vão ser exorbitantes. Então, acredito que nós vamos conseguir colher frutos muito positivos dessa audiência. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados recebeu nesta quarta-feira uma academia ao ar livre em suas instalações. A chegada da academia ao ar livre nas instalações da APAC significou para os recuperandos muito mais que a oportunidade de fazerem exercícios físicos e foi motivo de muita alegria. Esta externada em solenidade festiva que marcou o feito. Várias autoridades estiveram presentes prestigiando a ocasião. Entre elas, o vereador e também presidente da Câmara Municipal, Cláudio Caramelo, autor do requerimento que solicitou a instalação dos equipamentos no local. Na verdade, a voluntária, a dona Elza, que é uma voluntária da APAC, que não deu essas ideias. Ele ficou uns quatro anos no mandato anterior cobrando a gente, e a gente lutando para conseguir. Infelizmente, não conseguimos o mandato anterior, mas logo quando o Leônio tomou posto, a gente conversou com ele, falou, não, vamos colocar. Fui atrás do secretário de esporte, Marcelo, também, que se praticou a colocar. E graças a Deus, estamos aqui hoje inaugurando. Desde 2016, a APAC tem uma parceria com o projeto Geladeira da Alma do vereador Caramelo, voltada para os recuperandos, como terapia ocupacional. Na verdade, é outro projeto que a gente tem, a Geladeira da Alma, que está aqui dentro, está crescendo. Eles ajudam na reforma das geladeiras. Então, aqui é uma área que a gente tem que ajudar, sim. Não só eu, como toda a Câmara, que a gente puder fazer para a APAC, a gente faz. E, realmente, cada um tem feito a sua parte para a reintegração dos recuperandos na sociedade, com igualdade aos demais. Através do vereador, do prefeito, da Câmara, eles identificaram que estão aqui dentro cidadãos da nossa sociedade. Todos que estão aqui saíram da nossa sociedade, não vieram de outro planeta, vieram da nossa sociedade. Então, são nosso produto. Então, todos estão vendo que o caminho é esse. Esse é o caminho. Então, representa muito para a instituição esse dia. E, na verdade, é mais do que fazer um exercício físico, isso faz parte da reinserção também. Com certeza, totalmente, como na fala do prefeito municipal, é para eles se sentirem que eles são iguais aos cidadãos, que eles não são rejeitados. E, no próximo bloco, o Correios agora também opera telefonia celular. Correios agora também opera telefonia celular. O alvo da empresa na telefonia móvel é ter preços mais acessíveis para atingir as classes D e IE. Com três opções de planos pré-pagos, os Correios lançaram em Sete Lagos o serviço de telefonia móvel Correios Celular. A empresa está expandindo sua atuação e agora oferece planos de R$ 30, R$ 60, R$ 90, que são carregados em chips próprios que estão à venda nas agências dos Correios por R$ 10. A solenidade simbólica, já que o serviço está disponível desde o início do mês de junho, atraiu autoridades de vários segmentos da cidade. O alvo da empresa na telefonia móvel com preços mais acessíveis é a população das classes D e IE, que usam aplicativos de mensagens para se comunicar e que também estão conectadas às redes sociais pelo telefone celular. É um serviço de inclusão digital, a considerar-se o fato de que o valor cobrado pelo serviço de telefonia do Correio hoje é o menor do mercado e é o que permite uma internet sem cortes, tanto da navegação quanto da utilização do WhatsApp. Os planos pré-pagos dos Correios Celular já estão operando em 138 municípios do estado, onde o DDD é o 31. Antes de chegar a Minas, a empresa já havia lançado serviço em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mais informações sobre os planos no site correioscelular.com.br. A Expo 7 já tem data marcada e promete novidades para este ano. De 16 a 20 de agosto, o Parque de Exposições recebe a tradicional festa Expo 7, que acontece em parceria da Lux Produções e Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas. Em coletiva de imprensa foram anunciados os bastidores e novidades para este ano. Nós estamos vindo com uma pegada mais jovem aí, para atender todo o público, alguns shows sertanejos, raiz, e DJs, que é uma inovação que está indo bem nos outros eventos. Então, na quinta-feira, nós vamos começar com o Gustavo Lima e o Gustavo Miota. Na sexta-feira, Jorge Matheus com o DJ Dennis. No sábado, o Alok, que está sendo a sensação dos eventos agora, é um DJ conhecido mundialmente. Jefferson Moraes, que é um artista do escritório da Audio Mix. E Matheus Cauã. E algum diferencial em relação aos anos anteriores? Olha, o ano passado nós já trouxemos o rodeio para junto do show, para o pessoal chegar e já ficar acomodado no lugar. Vamos liberar a arquibancada novamente. Um espaço mais confortável, mais amplo para banheiros. Este ano também vamos tentar fazer uma bateria maior de banheiros. Segurança. E estamos dependendo aí como é que vai ser. A questão é a gente trazer uma mini fazenda para cá, para atender a criançada. Parque de diversão, essas coisas. No domingo, a entrada é off, com a apresentação das férola sertanejas da Terrinha, Guilherme Santiago e Vítor e Fabiano. A gente sempre tentou fazer isso. Acho que é um diferencial para a cidade, para o pessoal que não tem um poder aquisitivo. E este ano a gente conseguiu fazer, apesar de ser um ano muito difícil. A venda de stans, está tudo difícil. Tudo evento que a gente faça é muito difícil, mas a gente conseguiu fazer isso. Acho que vai ser uma novidade boa. No domingo, a solidariedade fala mais alto. A entrada será gratuita, mas pede-se a doação de alimentos não perecíveis de modo opcional. No domingo, a entrada a gente pede para o pessoal de Sete Lagoas ser solidário. Vamos fazer uma campanha para a doação de dois quilos de alimento como entrada e vamos ajudar quem precisa. A expectativa de público é de cerca de 30 mil pessoas. Aos seis meses de mandato, o presidente do Democrata Futebol Clube inaugura a galeria dos ex-presidentes do Jacaré e fala sobre a atual situação do time. A emoção tomou conta do recanto do Jacaré com a inauguração da galeria dos ex-presidentes do Democrata Futebol Clube. Esta foi uma homenagem que fez parte das comemorações de aniversário do time Alvirubro, que completou 103 anos no dia 14 de junho. Uma iniciativa do atual presidente, Jaime Ribeiro. Eu estou fazendo uma justiça para aqueles que foram, que trouxeram o Democrata até aqui, né? Fizeram um trabalho durante outros anos, né? Que nós deixamos de lembrar. Estamos aí tentando resgatar a história, né? A história do Democrata é uma história bonita, então não pode ficar escondida. E como que está a situação hoje do Democrata? O Democrata está na situação de recuperação, né? Nós estamos fazendo um trabalho com a base muito forte. A base agora, como disse, foi campeão da fase de classificação, né? Sub-15, sub-17, invicto, né? E estamos agora, já montamos o grupo profissional para começar agora em julho. Já temos o grupo treinando aqui no recanto. E está bem encaminhado, eu acho que é um grupo que está forte. Tenho muita esperança que nós possamos subir para a segunda divisão e depois para a primeira, se Deus quiser. É meu desejo e minha vontade, né? E fora as quatro linhas, quais têm sido as estratégias para o Democrata também subir mais e mais? É, na verdade, o Democrata, ele tem uma força muito grande, né? A questão financeira pega muito porque ela esteve aí na situação de processos trabalhistas, né? Tem a questão do recanto que nós estamos resolvendo agora, que está realmente complicado. A Arena, estamos conseguindo fazer uma co-participação com o prefeito e o prefeito nos tem ajudado muito. Enfim, estamos colocando as cores do Democrata lá, né? Que é a nossa propriedade. Enfim, eu acho que caminha bem, né? Estou fazendo agora seis meses de mandato, né? Enfim, trabalhar no sentido de trazer a questão material para o Democrata e poder seguir. Tenho muita confiança porque o nosso grupo também, a diretoria, a diretoria coesa, o conselho está nos apoiando, o grupo de funcionários está seleto. Enfim, nós estamos trabalhando no sentido de levar o Democrata àquele lugar que ele merece, que é a primeira divisão. Então, começamos. O Legislativo Informa termina por aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo Jornal. O Legislativo Informa O Legislativo Informa